A parede interativa é gráfico de bolsos que suporta até 30 imagens ou peças informativas, cada uma das quais pode ser gravada em separado. Configura o botão para gravar, prima ponto verde no bolso correto para gravar uma mensagem. Configura o botão para reproduzir e o dispositivo reproduz a mensagem. Cada mensagem gravada pode ter até 10 segundos de duração, permitindo todo o tipo de fantásticas possibilidades. Todas as crianças na sala podem aprender e cada uma diz algo interessante sobre ela própria. Existem bolsos suficientes para todas as cartas do alfabeto e para trabalho fonético. Para trabalhos de literacia podem ser exibidas palavras importantes e nos trabalhos de ciências podem ser exibidos factos de enquadramento sobre tudo o que está a ser estudado. Na numeracia e em trabalho numérico, a parede é perfeita para identificar formas, resolver problemas e testar o seu conhecimento das tabuadas. Com literalmente centenas de utilizações, a parede interativa é essencial para todas as situações.